Professor, e tem também uma outra qualidade que a apicultura traz na vida da gente, que é a preservação do meio ambiente, né professor? Esse é o principal fator, é o principal efeito colateral da apicultura na vida de qualquer um. Porque se existe algo hoje que o planeta precisa desesperadamente, é do controle da natureza. Não estou falando de aquecimento global, já tivemos até debate sobre isso aqui no passado, gerou uma certa polêmica, mas é da questão do seguinte, ninguém nega que as mudanças climáticas são um fato. Desmatamento, redução do volume das águas, os extremos globais, não é aquecimento global, é extremo global. Quando é calor, é calor demais. Quando é frio, é frio demais. Quando é chuva, é chuva demais. Quando é seca, é seca demais. Você não tem o equilíbrio, é 8 ou 80, tudo. Aqueles ciclos perfeitinhos. Isso. Então, essa alteração da natureza, ninguém nega que isso é um fato hoje no planeta inteiro. E a gente tem na apicultura uma atividade que ela depende diretamente do ecossistema equilibrado. Não tem como. Depende da floresta. Depende da fauna, depende da flora, depende ali de todos os ecossistemas ali preservados, para você ter a produção de mel. E eu acredito que o principal efeito colateral disso é a pessoa descobrir, normalmente se passa a ideia, que pelo fato de você ter um ecossistema equilibrado, ele é apenas um ecossistema equilibrado e que você não pode retirar nenhum benefício daquele ecossistema. Ele não produz. Ele não produz. E isso afasta o produtor rural da ideia de que o ecossistema gera riqueza. O ecossistema, um ecossistema equilibrado, imagina áreas aí de 100, 200, 300, 500 hectares, 1.000, 2.000 hectares, florestas fechadas com ecossistemas equilibrados, eles são ambientes de produção de alimento em grande quantidade. Não estou falando de coleta de semente. Bacana, quem coleta semente de baru, top demais. Quem vive disso, paga ali o seu arroz com feijão. Bacana. Estou falando. É de produzir alimento em grande quantidade. O pólen, que é uma fonte de energia poderosíssima. Falamos aqui da questão da saúde dele. O pólen como fonte de proteína riquíssima. Pouco conhecido. Que tem aí de 25% a 32% de proteína. Tem mais proteína do que a soja. Tem mais proteína do que a carne vermelha. Uma bomba proteica. Uma bomba proteica. E são toneladas de pólen que se perde diariamente nas florestas e ecossistemas, porque diz que não pode extrair nada dali. Então, são fatores. São efeitos colaterais que são favoráveis, benéficos para quem vai trabalhar com abelha. E que tem que levar também uma cadeia de pesquisadores, uma cadeia de doutores, a repensar o que é que eles realmente têm ideia a respeito dos ambientes de ecossistemas preservados. A única atividade agropecuária que protege na prática, na prática com P maiúsculo, a natureza é a apicultura e a meliponicultura. E eu vou dizer mais, assim, quando a gente vê um pecuarista, né, aquelas extensões enormes ou pequenas de fazendas, se você falar, fecha 10 metros de pasto aqui para... Para poder renascer uma floresta. Isso, para a vegetação subir de novo. Aí você vai ter mais pasto, apícola, vai ter mais... Nossa, é uma confusão enorme. Você vai ter mais água, você vai ter mais fauna, mais flora. A gente tem um... Conhece uma fazenda próxima, que o pecuarista, ele colocou o pasto até a beira do rio. Ou seja, assorou a parte do rio dele. Considerando que isso já é ilegal, né? Já é ilegal, mas... Porque a área de mata ciliar é obrigatória, hoje você vai deixar em qualquer área de floresta. Tem talidade de que tem que ter pasto, gente, não precisa ter só pasto. Exato. Existem formas lucrativas e muito lucrativas de fazer... Produzir uma terra preservada. Eu vejo positivo o seguinte, que isso está mudando. Isso está mudando. Quando a gente rodava até 10, 15 anos atrás no interior de São Paulo, você rodava 200 quilômetros de cana de um lado e do outro da estrada. Ainda é cana de um lado e do outro da estrada. Mas você já encontra de 10 a 20% de várias propriedades rurais situadas na beira das rodovias, já com a floresta restabelecida. Por quê? Porque a lei ambiental de 2012, ela passou a exigir o quê dos fazendeiros? O CAR, né? O CAR. O ISSO, o Certificado Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, com 20% da área da fazenda, preservada. E muitos desses apicultores, principalmente no interior de São Paulo, e a gente fala com muita propriedade, porque a gente conhece pessoalmente a apicultura no interior de São Paulo, essas áreas estão sendo aproveitadas, grande parte delas, por apicultores para a produção de mel. Ou seja, viabilizando a área de preservação permanente para a produção. Então a floresta produz alimento e produz muita riqueza, não é pouca.